Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de convergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 229. Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Legenda Adriana Zanotto